Música Bom gente, nós estamos num estúdio fotográfico aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pra acompanhar de pertinho todo o ensaio fotográfico da marca Laphs de Cor. Pois é, gerando uma matéria especial pra Natal em primeira mão pra você acompanhar os detalhes dessa coleção de inverno que, olha, tá encantadora. Quem tá aqui do meu lado é a Ana Paula. Ela vai contar pra gente um pouco dessa coleção, porque tudo é preparado com muito carinho e a gente percebe o envolvimento de vocês com uma coleção que daqui a pouquinho tá na loja. Primeiro, parabéns pela coleção. Me fala um pouco dela. Obrigada, Luísa. Realmente, essa coleção tá muito especial, feita com muito carinho. E essa coleção vai homenagear a Copa. Gente, o mais interessante foi a gente ter tido a oportunidade de acompanhar esse ensaio fotográfico de pertinho pra mostrar com exclusividade pra vocês e ver todo o envolvimento das crianças que são lindas, as roupas lindas e tudo é preparado com muita antecedência e planejado pra esse momento aqui, não é? É verdade, Luísa. A gente pensa... a gente teve a primeira etapa da escolha dos modelos e a gente tá agora nessa segunda etapa, nesse momento, que é o melhor momento maravilhoso, porque as crianças se divertem, né? E as meninas e os meninos são lindos, uns amores e o catálogo e tudo vai ficar muito lindo. É legal a gente falar um pouco também sobre a franquia de Natal. Eu percebo a Lorena e o Enio super antenados, eles investem bastante na marca Lápis de Cor. Você esteve recentemente lá, gravou uma matéria com a gente. Me fala um pouquinho como que a loja em Natal, ela tá posicionada e como é que é o relacionamento da franquia com a marca? Então, realmente, eles são bem ligados na loja, na marca, têm um carinho muito grande, né? E eu acho que isso tá fazendo toda a diferença. A loja tá indo muito bem desde a inauguração, né? A franquia tá muito feliz com o resultado. E eu acho que é isso mesmo, cada vez tá inovando e eles estão buscando parcerias também pra trazer cada vez mais novidades pra dentro da loja. A coleção, ela é dividida num preview de inverno, depois chega o inverno, quando finalmente os clientes em Natal vão poder contar com essa coleção linda na loja? Na semana que vem a gente já vai estar recebendo o preview, né? Que é uma pincelada do que vai acontecer mesmo das roupas do inverno. Mas em março, o grande lançamento mesmo é em março. Na primeira semana de março, logo após o carnaval, a gente já vai estar lançando a coleção na vitrine, com modelos novos. Muita roupa bacana e bem diferente. Que bom, a gente fica só nessa expectativa. Obrigada pela entrevista. Ah, obrigada a vocês. Gente, o PH é um fotógrafo super experiente, tá? Aqui nessa bateria de foto com essas crianças todas, desde ontem. E a minha primeira pergunta não poderia ser diferente. A seleção do casting é importantíssima, né? O casting é quase 80% do ensaio, porque é ali que a gente define toda a desenvoltura do modelo. E a minha necessidade nesse ponto é muito forte. Depois da luz pronta, eu praticamente dependo totalmente de cada uma delas, né? E isso é por aí. É interessante que ontem você fotografou os menorzinhos mesmo. E a gente viu que elas tinham o tempo delas e faziam o que elas queriam. E tem que ter muita paciência. Ah, o bebê é bem diferente. Eles choram, eles têm a fomezinha deles e tal. Mas como eu falei, o resultado sempre compensa muito. É sempre muito gostoso ver o resultado, ver a beleza delas. É uma beleza natural que já encanta, né? Quando a foto entra, acho que não tem satisfação maior. I just haven't met you yet